Música Aperte o sininho para receber as notificações, né? Todos vêm aqui para estudar com a gente, porque cada um vai levar para um, né? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a racionalização e os dois motivos que originam a racionalização, ok? Bom, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber as notificações, fale com outras pessoas que passam por problemas em topso de dependência E todos venham aqui para estudar com a gente, ok? E dentro dos princípios pedagógicos, os princípios do ensino, é necessário fazer uma divisão, uma separação entre uma palavra e outra Porque cada um vai levar para um rumo, é isso mesmo Eu gosto de usar muito a expressão de separar o espinho do peixe Para que você possa ter apenas a carne e o espinho, né? No espinho, cada um no seu devido lugar Agora você pode me perguntar, o que é a racionalização? Dentro da etimologia, racionalização é a junção da palavra ação com raciocínio Então, da racionalização O que seria isso na prática? Pois bem, é um raciocínio com ação Só que quando se torna uma racionalização É quando faz-se com um motivo que é legítimo, legal e de direito Só que sem analisar os riscos É diferente de um plano, um projeto Que é também semelhante à racionalização Que é um raciocínio com ação, né? Mas ele não se torna uma racionalização E sim um projeto Porque é analisado de forma ampla Todas as coisas Tanto os prós como os contras Dentro de um projeto e dentro de um plano A racionalização não é assim Ela não analisa os prós e os contras Ela nasce de um emocional De uma necessidade emocional O primeiro nascimento Primeira origem, melhor dizendo Da racionalização É a carência Quantas pessoas em recuperação Se trataram, estão levando a sua vida a sério Tão realmente com o propósito do coração Porém, elas Daí então Dar-se a origem Na racionalização Num pensamento seguido de ação Mais influenciado pelo seu emocional Sem analisar os prós e os contras Só analisando o pró Que a pessoa quer dar um beijo Ela quer receber um carinho Ela quer ter alguém pra conversar E aí o que que acontece? Ela sai em procura De uma pessoa para com a sua vida Então ela vai numa balada Ela vai num show Não que esses locais São ruins Mas para o contexto da recuperação É sim, tá? É sim Então tem pessoas que vão Para um barzinho Tem pessoas que vão Para tantos outros lugares Procurar Encontrar aquela pessoa Que ela quer que supra a necessidade Um carinho, um abraço, uma atenção Então elas não estão analisando A situação de risco Que ela está colocando A sua recuperação Então a racionalização Ela é diferente do projeto E do plano Que tem a mesma etimologia Que é o raciocínio Um pensamento Seguido de ação Só que o projeto E o plano Eles estão baseados Em um objetivo Onde quer chegar E analisam os prós e os contras E dentro Do comportamento humano A racionalização Ela é um raciocínio Seguido de ação Porém influenciado pelo emocional Por uma carência Então uma coisa tão pequena Uma coisa tão necessária Um carinho Uma atenção É algo legítimo É algo legal E pode levar você A recaída Porque você vai procurar Em locais A tua ação Vai fazer com que você Esteja em risco Essa é uma das primeiras Origens Na verdade A primeira origem Da racionalização E a segunda origem Da racionalização Também é bastante semelhante Por quê? Porque a pessoa Pensa dentro de casa Poxa Eu preciso passear Eu preciso me divertir Eu preciso ter Qualidade de vida Eu preciso ter Um bom relacionamento Com a pessoa E eu não estou usando Mais droga Então eu não posso Ficar Trancado dentro de casa 24 horas Não é assim Então Ela começa a pensar Desta maneira Algo legítimo Algo de direito Algo legal E aí então Ela vai partir para a ação O que ela pensa? Ela já vai querer passear Ela quer ir para a quebrada Ela não quer ir para um shopping Ela não quer ir para um cinema Não Ela quer ir Se divertir Em locais Que vai destruir A recuperação dela Então por isso A racionalização Está classificada Como um dos motivos Da recaída É óbvio que A racionalização Não só abrange Nessas duas origens Existem muito mais origens Como por exemplo A pessoa está em um tratamento Então Ela não consegue direcionar O olhar para a própria história dela E ela então fica com o olhar Lá fora Eu gosto muito De Napoleão Rio Que escreveu um livro Chamado As 16 Leis do Triunfo Onde ele diz Como surge um desejo Que o desejo Ele surge Naquilo que os seus olhos Estão direcionados Se os seus olhos Estiverem direcionados Na tua história O teu desejo Vai estar em Reconstruir a tua história Agora Se o seu desejo Estiver No lado de fora O teu olhar Estiver Para o lado de fora Não para a sua própria história Você vai estar Com o seu desejo Do lado de fora Então Por isso Muita gente Vem se tratar Vem Procurar Uma ajuda Família Da perdição De destruição Que é o mundo das drogas Então a família intervém Na maior esperança Expectativa E aí a pessoa Em vez de estar Com os seus olhos Direcionados Na sua própria história Está direcionado Lá fora Então Os seus pensamentos Os raciocínios Que vão gerar A sua ação Só estão Para o lado de fora Então a pessoa Está em um tratamento Está fazendo 15 dias 30 dias de tratamento Nem desintoxicou Nem quebrou a compulsão E nem começou A enxergar com clareza Mas ela já quer Tomar uma ação Lá fora De janelas E portas Coisas que ficaram Para ser resolvidas E que não foram resolvidas E ele quer Sair para resolver Então ele pratica Uma racionalização Um pensamento Que gera um poder de ação E ele quer agir Só que ele não está Analisando A circunstância corretamente Ele não está analisando O contra Só está analisando O próprio Então pessoal Eu quero que vocês Pensem bem nisso Você que é Dependente químico Você que está no mundo Das drogas Você que está no mundo Do alcoolismo Procure ajuda O mais rápido possível Você que está em recuperação Proteja a sua recuperação Tá Meu nome é Cleber Coutinho Sou terapeuta Em toxodependência Trabalho na clínica Recomeçar Na cidade de Voto Poranga E eu quero ajudar você Na descrição do vídeo E estará O telefone Para contato Tá bom E se inscreva No meu canal Aperte o sininho Para receber as notificações Um grande abraço Um beijo E venha estudar Recuperação comigo